Euripi, está ela entre nós, Luísa, muito boa tarde para você. Você cantou a bola ontem, antecipou esse movimento, hoje Caio Junqueira cravou essa história e conta para a gente, é interessante a gente explicar, Luísa, quero que você comece por aí, explicando, olha, então o Supremo tomou uma atitude que desagradou por completo todo o parlamento e a reação vem a galope. Exatamente, Débora, boa tarde para você e Yuri, todos que nos acompanham nesta sexta-feira. Exatamente, Débora, isso costuma acontecer quando o Supremo dá alguma decisão, ou tem algum entendimento que na avaliação do Congresso acaba sendo interpretado como uma usurpação de poder, um avanço ali por cima das atribuições que seriam do poder legislativo. Esse é um tipo de crítica comum por parte do Congresso Nacional em relação às deliberações do Supremo Tribunal Federal e não é raro que esse tipo de movimento acabe acontecendo como realmente um rebate ali em relação às decisões do Supremo. A gente lembra que em outras ocasiões também houve uma movimentação para, por exemplo, levantar o debate sobre mandatos de ministros, essa questão das decisões monocráticas também já veio à tona em outras ocasiões e também agora com essa questão das emendas parlamentares, que é um assunto muito caro ao Congresso Nacional e o Supremo já tem maioria formada no sentido de manter a decisão de Flávio Dino, eliminar que suspendeu o pagamento tanto das emendas PIX quanto das emendas impositivas. Essas são reações que já eram, inclusive, esperadas. A gente falou ontem aqui que havia esse movimento, inclusive em relação à lista extensa de atores que hoje podem acionar o Supremo contra leis aprovadas no Congresso Nacional. Ontem a gente falava aqui, né, Débora e Yuri, que a gente tem hoje pela lei os partidos políticos, entidades representativas, presidentes da Câmara, Senado, Presidente da República, PGR, governadores. Há uma lista extensa de atores, de figuras, de instituições que podem acionar o Supremo com ações diretas de inconstitucionalidade para derrubar a lei, seja federal ou sejam leis estaduais. E isso é uma reação do presidente da Câmara, Arthur Lira, para tentar colocar um freio, né. Ele até disse num evento público em abril, em Minas Gerais, ele disse, olha, o que adianta uma lei ser aprovada no plenário da Câmara com, sei lá, o voto de 400 deputados e aí um partido político acionar o Supremo e essa lei ser derrubada pela canetada de um ministro só. Então, essa crítica, ela vem sendo feita, vem sendo reiterada. Esse assunto das emendas, como eu falei, é um assunto muito delicado para o Parlamento. É uma medida, as emendas são usadas, claro, como uma ferramenta, inclusive, de barganha política e eu digo isso tanto internamente, a gente pode lembrar que já começaram as articulações para a sucessão das mesas, né, na Câmara e no Senado, quanto externamente para que, no sentido de que os parlamentares enviem esse dinheiro para as suas bases eleitorais e possam, a partir daí, colher os seus dividendos políticos eleitorais, lembrando que estamos, inclusive, em um ano de eleição municipal e com perspectivas aí para 2026 já começando a tomar forma também. Então, esse é um tipo de reação que demonstra, na verdade, Débora Iuriun, né, na verdade, evidencia que há, de fato, um atrito entre os poderes nessa questão das emendas, né, houve outras ocasiões em que o Supremo também tomou decisões que desagradaram o Legislativo e aí é normal que haja essa espécie de resposta por parte da cúpula da Câmara dos Deputados para, enfim, determinar ali, começar a discutir mandatos para ministros, começar a limitar quem pode ou não acionar o Supremo, essa questão da limitação das decisões monocráticas também. Eu gostaria de pontuar apenas que essa questão das monocráticas, ela já tem sido solucionada pelo Supremo em alguma medida, desde que ocorreu, durante a gestão da ministra Rosa Weber, uma emenda regimental ali no sistema interno ali do funcionamento do Supremo para que toda decisão monocrática seja submetida em um tempo breve, né, ao referendo do colegiado, justamente para não deixar um relator decidir casos muito importantes até para a sociedade, para a política, enfim, para qualquer assunto mais delicado que chegue ao Supremo, para que não haja ali toda a crítica voltada a um ministro só e que o colegiado possa referendar ou não essa decisão e dar uma resposta mais institucional do Supremo em relação a um tema. É o que está acontecendo no caso das emendas. Desculpa, gente, eu emendei os dois jornais, eu estou aqui numa correria. Estou aqui numa correria. Respira, respira, pisa na embreagem, gata, próximo. E ainda com essa seca, estou com dificuldade, inclusive, de respirar aqui um pouco. Mas voltando. Isso é a Luísa sem respirar, tá, gente? Isso. Luísa respirando, então, ela vai que ninguém segura. É no modo turbo hoje, né, está assim. Mas vamos que está bom, pode continuar. Para voltar no fio da meada, é o que está acontecendo agora, inclusive na questão das emendas, né? Abriu o plenário virtual hoje, né, à meia-noite, os ministros logo em seguida já começaram a votar ali, já há seis votos, incluindo o Didino, para referendar essa liminar, ou seja, suspender todas as emendas até que haja solução ali conciliada de um sistema de transparência que possa permitir a rastreabilidade, a transparência do envio e do destino desses recursos e do uso desses recursos. E todos os votos que chegaram ali mais detalhados, inclusive, destacam isso, né? Falam, ó, gente, é a melhor solução no momento suspender esse mecanismo, né, das emendas parlamentares até que possa haver uma solução institucional, um diálogo institucional entre os poderes para encontrar uma solução para essa falta de rastreabilidade. Então, essa é uma reação de Arthur Lira que, né, ela não é uma reação nova, né? Volta e meia quando o Supremo desagrado o Congresso voltam à tona essas propostas, esses debates, mas nem sempre, acaba que às vezes a temperatura baixa um pouco e esses processos nem vão adiante. Vamos aguardar.